E aí você que tá me assistindo, beleza? Eu sou o Bruno e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E hoje, galera, eu trouxe aqui pra vocês uma coisa que eu comprei na China e eu tô muito louco pra mostrar pra vocês. E ela está aqui. O que será que tem aqui? Um barco, que lindo! E olha o tamanho do lago que a gente tem pra soltar ele. Caramba, que legal! Vamos dar uma olhada nele aqui? Vamos. Olha só, Dai, o barco de corrida. Nossa, ele é muito bonito. Lindo, né? E ele vem também aqui, ó, com o controle. Nossa, e olha que legal, ele vem também com dois cavaletes, Dai, pra expor o barco. Chique, ó. Pra deixar na mesa da sala, hein, Dai? Nossa! Legal! Muito lindo, hein? Ele vem também aqui, ó, com umas hélices e o carregador dele. Ó, o controle dele vai duas baterias, Dai. Olha aqui, Dai, no compartimento da bateria. Pelo jeito, é só conectar aqui. Acho que está pronto também, hein? Que top! Acende uma luz. Opa! Ele é potente, hein? Olá, Dai! Ah, que legal! Não estou acreditando. Nossa, Dai! Nossa! Ele vai bem, Dai! Olha, ele vem nas ondas. Tem forte, olha! Que top! E aqui no controle, galera, ele tem velocidade de 1 e 2, pelo que eu sei. Vamos aumentar aqui, ver se ele... Olha lá! Aumentou bem, muito mais. Vou aumentar a velocidade dele. Olha lá! Nossa! Vai bater! Não! Que legal isso! Suada, é até onde ele está indo? Caramba, está indo bem longe. Ele vai até o fim do lago. Imagina chegar lá no fim do lago e eu perdi o controle. Nossa, Dai, ele perdeu o controle. Vamos lá! Nossa, ele é potente! Está vindo! Ah, que legal! Olha! Que massa! Muito top! Olha, que bonitinho! Olha lá como ele está indo longe! Ah, que legal! Olha ele fazendo a curva! Volta com ele, Dai! Olha lá! Passa com ele aqui, passa com ele aqui! Passa aqui! Ah! Uhul! Uhul! Que lindo! Passa com ele aqui, Dai! Olha que bonito! Caramba, ele está indo rápido! Olha, vai de repente! Meu Deus, Dai, você bateu ele! Ih, não está dando errado não! Vai, pega então! Agora você vai ver! Não, olha, eu tive uma ideia! Eu vou encher uns balões e vou jogar no rio e você vai tentar passar com o barquinho nele! Vou encher! Vamos ver o que vai dar! Foi! Foi! Mais um! Não dá para derrubar na grama, senão ele sobra! Vou jogar mais um! Ih, quero ver, hein! Nossa, do nada o cachorro! O que o cachorro está sentindo com a bolinha? Acontece coisa aleatória nesse lugar aqui, que o cachorro está vindo aqui! Eu não estou acreditando que o cachorro está aqui! Caraca! Olá! Olá! Meu Deus, esse lugar é muito aleatório! O que esse cachorro entrou na água? Olá! Ou está voltando? Ele dá o barquinho! O que será que ele quer? Vai para passar entre as duas vestidas! Passou! Acerta a vestida! Uh! Olha o barquinho! Vamos de cima da ponta para a gente ver? Vamos! Olha lá, com ela aí se mexendo! Olha! Vou dar a volta! Vou dar a volta! Dá a volta! Olha lá! Caramba! Que legal! Está profissional, hein! Nossa! Que massa! Olha lá, velho! Vai passar entre os obstáculos! Olha! Que top! Caramba, Bruno! Muito legal esse barquinho! Quer tentar, Dai? Quero! Lá vou eu! Vamos lá! Eu quero ver que você faça um oito lá entre as vestidas! Então, vamos! Oi! Acerta o outro! Ai, meu Deus! Agora vai! Está indo! Isso, Dai! Será que você vai conseguir? Eu vou conseguir! Vou pegar ela agora, olha lá, olha lá Uhul Meu Deus, vamos lá Olha lá Oh, louco Over here, over here Vai lá, Day, acerta Nossa, muito legal Vou trazer ele pra cá agora Traz Nossa, esse barquinho é muito legal, hein Cai Uma tartaluda Aonde? Do lado do barquinho, olha, se escondeu Passa Cuidado, vai passar na pedra Nossa, bateu na pedra Olha lá, Day, passou por baixo Olha lá, Day, por onde ele está indo Caramba Meu Deus, olha quem está vindo Meu Deus, o cachorro está vindo de volta Vai passar por baixo Olha lá Olha lá Vou até aqueles patinhos Vai 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 Vou pegar aquelas bichinhas que a gente jogou no lago Cadê? Vamos ver Olha lá Olha quem está lá Meu Deus, é o cachorro maluco de novo Olha os passarinhos Olha os passarinhos Olha os passarinhos vão atacar o cachorro Vamos para um outro ponto, Day Do lago? Já era as bichinhas Olha, Day, aqui é outra parte do lago Olha que bonito que é aqui Nossa, que lindo Olha, Day, o tamanho dessa parte Nossa, que massa Vamos para o nosso barquinho lá Vai Olha, já saiu dando drift Já Caramba, parece que ele está mais forte Parece mesmo Olha lá, Day, ele vai voltar Olha lá Uau Ele é forte, hein É forte mesmo E é bom no manobra Nossa, muito legal, né? Olha Na reta ele acelera mais Olha como ele está longe, gente Está longe, galera Olha Estou frito Estou vendo Olha Lindão Vamos usar o freio Vamos ver se vai funcionar Uuuuuh Olha Muito legal, hein? Vamos fazer um zigue-zague ver se ele faz? Olha Muito legal Vamos voltar, Quinto O cachorro nadador ataca novamente Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ele lá Fugiu Olha Olha lá, Day Está chegando Chegou Show Está aqui o nosso barco Bom galera, então esse foi o vídeo de hoje Muito legal esse barquinho, né Day? Nossa, eu gostei Se você também gostou galera Aproveita e já deixa o like nesse vídeo E se inscreve aqui no canal E ative o sininho Para receber todas as notificações dos próximos vídeos E até uma próxima galera Valeu e fui Tchau 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 Tchau